Olá rapaziada, senhor bem-vindo, rapaziada, se inscreve, deixa muito like, mencione as histórias de vocês Rapaziada, vou reagir a música aqui, mano, tô dizendo que essa música tá polêmica pra caralho É jornal on the good, rapaziada, GS, tá ligado? Só no canal GS, né, mano? Vamos ver como é que tá a sobra de arte, máximo respeito, né, então vou fazer um react com vocês aqui O que vocês me impedem, tô fazendo react, mano, então vou fazer react aqui Falar a PH, tá polêmica pra caralho, pá, isso e aquilo, aquilo Vamos ver como é que tá a sobra de arte, né, mano? Vamos ver se tá polêmica de verdade mesmo E eu, inclusive, vou ver minha reação de acordo com a música, porque eu ainda não ouvi, não Briga entre Orochi e Matuê prejudicam gravemente a cena de grau de mais uma vez Vira notícia, mestre esquerdo, linguiça, sabe o que ele fizer? Sou a porra do vizzer, a fluide já tem a motel Abre o Twitter, mané, só lá, não aguento Orochi volta para o tanque, isso é meu conselho Eu sempre gostei mais de Johnny, não tem problema As batalhas são as únicas coisas que prestam nessa cena Rappers mainstream forçaram a atenção em uma suposta briga entre Orochi e Matuê A taxa de ouvintes de artistas independentes cai cerca de 1.212% Boa noite, até amanhã Caralho, pia Foda-se, tudo puf Cês prejudicaram os underground Foda-se, tudo puf 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 sabe o que ele vive uma porra do rio afrobeat já tem a moto 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 caralho 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 essa música que é isso viado mano beat manível tá ligado rapaziada é letra um pouco polêmica pra caralho eu não quero nem entrar em detalhes sobre nada eu acho que não existe ninguém soltudo né mano existe médico tá ligado Deus não vai dar as a cobre mano vamos ser bem sincero e cada artista que ele falou na música eu sou fã então eu não vou falar nada não mas querendo ou não você vem sincero com você mano essa música tá polêmica pra caralho mano tá ligado porque com certeza essa música vai cair no ouvido dos caras se os caras não já ouviram e tem alguns caras que é explosivo pra caralho e muitas vezes solta tudo na rede social ah não gostei disso e grava e posta nas histórias fodeu viu tá ligado tipo pose ele pôr fazer uma música dele assim pra ele assim fodeu filho atacando as histórias xingando tudo que é mano então eu acho que não tem o que falar não velho é a voz do menor é maneiro pra caralho mas a música tá muito polêmica viado tá ligado então caralho eu acho que volta pra batalha por isso que eu sempre preferi o joey caralho mano que isso tá muito pesado esse bagulho viado caralho eu tô pra foder mesmo outro paefe foda-se postou toma e rapaziada se inscreve deixa muito lá e deixa eu comentar o que vocês acharam eu tô de queixo caído a porra é que tô sem reação pia tô sem reação porra caralho tô sem reação pela coragem tá ligado por ele ter feito a puxada a música porque tá ligado que eles botaram eles falaram ali um dos maiores da cena tá ligado que é mx30 para um eles colocaram os caralho incluído também caralho e é isso mano deixa os comentários que vocês acharam pelo amor de deus deixa os comentários que vocês acharam se inscreve deixa muito like e valeu rapaziada se você me siga só no meu canal só vai me seguir no meu instagram e gsc tamo junto mesmo eu tô canta pra caralho tem a voz muito impressionante mas essa música tá muito polêmica tamo junto satisfação tamo junto fé em deus e sucesso pra vocês aí valeu tamo junto